Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. Eu sou Patrícia Lins, engenheira eletricista e de segurança do trabalho. Este é o quadro Engenharia Lesta, quando nós escolhemos temas relativamente curtos para abordar. E hoje nós vamos falar sobre o relé de proteção contra arco. Cada vez mais nos projetos e na especificação de projetos de subestações, os engenheiros eletricistas temos descrito e previsto o relé de proteção contra arco por ser uma alternativa rápida, eficiente e que pode reduzir sobremaneira a severidade das lesões aos trabalhadores pela circunstância de formação de um arco elétrico. Pelo fato de ter fibras espalhadas pelo interior do painel e que podem verificar a ocorrência do clarão, que é uma das consequências do arco elétrico, a gente tem uma mensagem que é muito mais rápida, e aí existe um protocolo específico para esse tipo de mensagem, segundo a IAC-1850. E devido a isso, nós podemos ter uma ação mais rápida do seccionamento daquele circuito como a operação do disjuntor, por exemplo. Mas para que a gente possa explicar melhor isso, é interessante antes recorrermos à norma ANSI e 3E, estándar 100 de 1988, quando define o que é arco para essa norma. Abre aspas. Uma descarga de eletricidade através do gás, normalmente caracterizado por uma subtenção na adjacência do cátodo, aproximadamente igual ao potencial de ionização do gás. Trocando em palavras, é uma quantidade de calor com elevação de temperatura e de um clarão luminoso sem precedentes, devido a essa formação da corrente elétrica por um incidente da disrupção em consequência de um fechamento não previsto de um circuito com baixa impedância. Então, essa seria a forma mais comum de a gente dizer o que é o arco. Nós sabemos que onde há passagem de corrente elétrica, pode haver a formação do arco em alguma situação da operação, principalmente na fase das manobras de operação de chaves ou seccionamentos. Sabemos da formação de pequenas fagulhas, devido a manipulação e a operação desses circuitos, desses equipamentos. Mas aqui nós estamos diante de um evento que causa consequências mais desastrosas, ou pode vir a causar, como por exemplo queimaduras, pelo fato da elevação da temperatura, da formação e do deslocamento de massas de ar quente sobre o trabalhador, caso ele não esteja com a proteção adequada. E é por isso que em instalações elétricas energizadas, nós sempre fazemos análise preliminar de riscos e prevemos situações indesejáveis como desse tipo, para no procedimento operacional saber o que vamos fazer no caso da ocorrência de uma situação indesejada como essa, com uma proteção ou medidas de proteção coletiva ou individuais, no caso da sua ocorrência. Os arcos, eles geralmente são muito quentes, há estudos que estimam da ordem de 50 mil graus Celsius e a sua energia é liberada principalmente de três formas, a luz, logicamente, o calor e sob a forma mecânica, como o deslocamento do ar, que pode inclusive atingir os trabalhadores e provocar impacto da vítima contra as estruturas. A liberação da energia luminosa, ela também é muito danosa, inclusive podendo causar a cegueira, porque há radiação, não apenas a luz visível, mas a radiação na faixa do ultravioleta. E a forma de calor quase sempre vai causar queimaduras no trabalhador, seja por materiais derretidos, fundidos durante a ocorrência do arco, seja pelo próprio ar quente. Nós temos basicamente duas premissas para a proteção elétrica. A primeira delas é que a proteção sempre deve atuar com a finalidade de interromper uma falta capaz de causar danos à segurança e integridade de profissionais e trabalhadores, assim também como preservar a integridade dos equipamentos e instalações. A segunda premissa é que a proteção deve agir de forma rápida, seletiva e isolar o ponto de falha com o objetivo de garantir a continuidade operacional com segurança. Assim, o relé de proteção contra arco figura-se como uma importante solução, porque o seu tempo de atuação é em média 2,5 milissegundos. E estamos aqui falando sobre um tempo de operação 10 vezes menor do que os relés IED convencionais, que tem uma média de atuação de 25 milissegundos. E além disso, por ter uma atuação mais rápida, ele o faz diretamente na bobina do disjuntor. E como o meio de transmissão de dados, em geral, é a fibra ótica e ela imune a interferências eletromagnéticas, nós temos aqui uma forma de transmissão de dados rápida, eficaz e confiável. Para quem quiser saber mais, eu indico as referências John Kadik Electrical Safety Handbook, 4ª edição da MC Grau Rio, principalmente os capítulos 1, 2, 8, 10 e 11. E também a ABB, porque ela é fabricante do relé de proteção contra arco Ré 101. Essa não é uma propaganda da ABB. Mas realmente já trabalhei com esse tipo de relé e tenho experiência positiva em relação à sua atuação. No site da ABB tem um manual de operação, onde ele explica com detalhes esse funcionamento. É isso, espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.